Olá Lucas, bom dia, tudo bem contigo? Eu sou o Júlio, eu escuto você aqui em casa de um radinho de pilha, eu trabalho como pedreiro e aconteceu uma coisa na minha vida que no primeiro momento eu fiquei constrangido em mandar essa carta pra você só que depois eu pensei melhor e resolvi dividir esse fardo com seus ouvintes e buscar um conselho quem sabe pra me sentir, pra mim me sentir mais aliviado tava eu aqui em casa um certo dia e quando eu olho na ponta da rua vejo um crediarista olha que até difícil você ver hoje em dia, ele tava com um carrinho cheio de coisas mas tinha espelho, tinha coxa de cama, tinha panela e quando eu bati o olho no espelho, eu tô precisando de um espelho aqui em casa, sabe? aí eu saí no meio da rua e... aí ele veio tudo bem moço? bom? quanto é esse espelho grandão que você tem aí, o maior? ele disse, calma meu amigo, me dê um copo d'água primeiro pra não negociar é papo de vendedor, tu sabe né Lucas? fui lá, peguei um copo d'água pra ele ele disse, ó meu nome é Francisco, como é seu nome? eu sou o Júlio você gostou do espelho? gostei amigo velho, como tem só esse aqui grande tem outros pequenininhos aqui, mas esse aqui eu faço 350 não, tu é doido, é? 350 tá caro demais é... eu dou 150 ave maria, tá maluco? 150? rapaz, eu tenho que comprar o leite dos meninos, moço? não, 300 eu não dou não 350 ele disse assim, 150 eu vendo esse pequenininho aqui, ó não, eu não quero, eu quero esse grande e ficou aquela briga pro Xincoy e eu disse, só dou 150 ele, não moço, não tem jeito não, porque esse espelho aqui é grande é um espelho que todo mundo quer ó, se você não quiser, eu vendo ele embaixo ligeiro demais pois é amigo, infelizmente é porque eu não tenho mais dinheiro eu... 150 eu dou nele ele disse, não, não tem jeito não aí eu disse, então tá bom, meu amigo não vou querer não virei as costas e entrando pra dentro de casa mas vendedor, tu sabe, né? aí ele olhou pra mim e disse ê moço, vem cá 200, pra mim não perder a venda de 350 pra 200 já, ó não moço, eu não tenho dinheiro só tenho 150 não moço, dá 200, que eu tenho umas quantinhas pra pagar também rapaz, 150 se quiser rapaz, porque eu gostei da tua cara tu é gente boa, eu vou te vender 150, tá bom vende o espelho pra mim, Lucas aí ele começou a conversar comigo rapaz, me dê mais uma água aí eu dei uma água pra ele ele com um conversador falando que tava cansado iria passar uma semana na cidade aí pediu um café eu dei um café pra ele e foi se entrosando aí teve uma hora que ele falou assim rapaz, eu eu tenho que ficar num hotel aqui caçar algum lugar pra me estirar meu espinhaço aqui durante essa semana tem um hotelzinho aqui por perto não que cobre uma diariazinha barata ou até mesmo alguma casa alguma pensão, não sei eu armo minha redezinha e durmo eu falei, tu vai passar quanto tempo, amigo? não, é só uma semana só rapaz aqui em casa lá no fundo do quintal tem uma casinha se não for pouca coisa pro senhor você pode armar a rede lá e ficar por lá você faz suas vendas na noite vem, dorme dependendo aí se você comprar uma carne a gente faz amigo, véi você não fala um negócio desse não tô lhe dizendo, moço garrou na minha mão e disse Júlio, você é o homem de Deus obrigado, viu? obrigado demais por essa estadia que você tá me dando aqui a minha esposa, Rose tava lá na cozinha e eu dei um grito dela e pedi pra ela preparar um almoço botar mais água no feijão que ele iria almoçar com a gente e aí ela ajeitou tudo organizou, bacaninha quando esse Francisco almoçou ele disse ah, minha filha que comida gostosa só porque você caprichou no tempero vou lhe dar uma coxa de cama pra mim? é aí ele foi lá no carrinho ver Lucas, pegou uma coxa de cama uma mais bonita e deu pra minha esposa ela ficou toda besta eita, fazia tempo que eu pedia pro Júlio comprar uma dessas e esse homem nunca comprou obrigado, seu crediarista como é seu nome? Francisco obrigado, seu Francisco e já correu guardou a coxa da cama toda feliz eu fiquei bobo, né? e insatisfeito porque ele fez um gesto bom e ali em casa ele ficou, Lucas botava o carrinho dele no beco ia lá pro quintal armava a rede pensar que ele chegava com uma sacola de carne aqui Juliozão farra um caldo pra nós e eu botando a carne no fogo e aí eu trabalhando como pedreiro também ganhando minha diariazinha ele passava o dia na rua mas quando eu chegava às vezes ele já tava em casa tinha vezes que eu chegava primeiro que ele cara batalhador vivedor Lucas Pontes brother queria uma amizade com ele só que esse crediarista chamado Francisco ele começou Lucas com uma amizade muito estranha com a minha esposa sabe? uma amizade esquisita primeiro deu uma coxa de cama pra ela disse que foi devido o tempero depois ele deu um ventilador um ferro de gomar e dando presente pra ela e ela toda boba porque mulher tu sabe né? eu falei mulher ele tá te cobrando isso aí não tá me dando de presente porque eu tô fazendo comida ele tá gostando do meu tempero e tu nunca comprou pra mim homem rei besta o Francisco tá me dando aqui gente boa esse homem né? ó a melhor coisa que você fez foi ter deixado ele dormir na casinha aqui hum esse cabra tá bom demais pro meu gosto eu comecei a pastorar ele viu Lucas e uma brincadeira com minha mulher e ele chegava ela ficava rindo meu amigo véi quando foi com uma semana eu fui trabalhar e aí Lucas quando eu cheguei em casa meio dia pra almoçar porque geralmente o pessoal dá comida nessas diárias que eu faço mas essa que eu peguei não deu pra mim almoçar lá porque a dona não tinha gás tinha uma confusão da nada lá tava de mudança entendeu? o fogão tava sem a botija eu fiz a diariazinha lá mas pra eu me almoçar em casa quando eu cheguei em casa meio dia a porta fechada isso já com uma semana descrediarista aqui em casa era pra ir embora no outro dia oxe porta fechada uma hora dessa deve tá só encostada cheguei empurrei a porta quem disse trancada eu tenho uma chave no meu bolso a cópia nunca tá fechada a porta rodeei lá pelo quintal pelo bequinho no bequinho dava pra ver o rastro do pneu do carrinho dele aquele carrinho que ele ia empurrando só que o carrinho não tava lá também rodeei a porta de trás fechada bati na porta e rosa minha filha abre a porta que eu cheguei minha filha abre a porta nada Lucas bati, bati será se tá com cão mesmo eu com fomo chega a vista tava truva se ia dar já uma, duas horas rodei na porta da frente tirei a chave do bolso e abri quando eu abri a porta Lucas não tinha ninguém oxe Rose nada Rose nada fui no banheiro liguei pra ela fora de área só que eu percebi Lucas que as sandálias da minha mulher Rose que sempre fica beirando a cama em cima de uns tijolos não tava mais lá não Lucas não tinha uma sandália dela oxe será se ela pegou pra lavar abri o guarda-roupa quando eu abro o guarda-roupa aí que eu fui entender a desgraceira não tinha uma muda de roupa dela dentro do guarda-roupa meu amigo aí o coração começou a bater forte no peito meu Deus do céu Rose põe de barra da cama nada fui no banheiro cadê a escova dela não tava nem a escova nem o sabonete minhas coisas tudo lá mas nada dela ela sumiu aconteceu alguma coisa não tem condição rapaz aí eu entrei em contato com todo mundo e ligava e mandava mensagem e nada só que o o crede era isso também sumiu o Francisco quem disse que ele apareceu mais aqui em casa rapaz será se tá com o diabo mesmo será se será se essa mulher foi embora com esse caba não tem condição rapaz quando fui lá pra de noite eu raguniado moço nem voltei mais pra trabalhar a dona ficou braba que eu não fui lá terminar a diária não amigo ela mandou uma mensagem pra mim um texto Júlio te peço perdão não tô te abandonando mas eu tô vindo em Teresina com o Francisco ele vai fazer umas compras aqui de mercadoria e disse que era pra me vir com ele que ele ia comprar umas coisinhas pra mim eu tô aqui eu vou passar duas semanas e ó cuida da casa aí talvez eu volte talvez não não sei dependendo se eu arrumar um serviço por aqui que eu tô precisando de trabalhar tu sabe disso não tô traindo você vim apenas em busca de um futuro melhor se der certo eu fico senão eu volto pra casa não bote rapariga dentro da minha casa não um beijo fica bem tá Lucas meu coração chega sabe pois ele não carregou minha mulher o crediarista Francisco não carregou minha mulher ela com esse papo pro meu lado rapaz já vai fazer três meses que essa mulher sumiu não me responde mais se tu souber o sofrimento que eu tô se tu souber a dor que eu tô sentindo no coração abri as portas da minha casa pra aquele vagabundo por isso que você não deve confiar em ninguém foi ajeitando minha mulher dando coxa de cama ferro de gomar e agora carregou a Rose ela não me atende mais ela não me liga mais eu já fui na casa da mãe dela a mãe dela também não tem notícias ela fugiu com o crediarista não sabia que tá rolando alguma coisa entre os dois se tu ver a dor que eu tô sentindo fui abandonado tô aqui na minha casa ré nunca mais limpei a casa a casa tá pegando bicho e eu tô numa depressão donada eu devia atrás dela Lucas tentar descobrir o endereço dela achar esse crediarista e dar um pau nesse cachorro sem vergonha rapaz cheio de papo cheio das boas intenções deu logo uma coxa de cama pra minha mulher foi ajeitando por último ele deu uma panela de pressão pra ela mas ele já tava querendo carregar minha mulher mas o que eu faço eu vou atrás dele se eu pegar esse francisco crediarista rapaz eu não sei o que eu faço com ele não mas se tu ver a raiva que eu tô agora o que me admira é a Rose uma boa dona de casa nunca me traiu essa mulher não que eu saiba e agora inventou essa conversa será se ela tá com ele ou ela arrumou um serviço por lá e não quer mais voltar talvez ela tá trabalhando por lá né Lucas e eu me imaginando besteira aqui ou será se ela tá com ele eu não sei que ela não me responde mas ela disse que é pra me cuidar bem da casa e que ela não tá me traindo o que eu faço pelo amor de Deus espero essa mulher vou atrás dela ou parto pra outra não sei eu preciso de uma luz nunca mais fiz uma diária que preste eu fui inventar trabalhar esses dias pra ele saiu tudo torto eu nervoso me tremendo com saudade da Rose muito pelo amor de Deus Lucas eu não sei o que eu faço eu tô desesperado eu sou um homem apaixonado abandonado e triste devo ir atrás dela será se ela tá com ele mesmo ou não me ajude pelo amor de Deus eu não sei o que eu faço Lucas eu eu tô desesperado eu preciso de ajuda bom dia Lucas poxa o Júlio tentou fazer um giro fez um giral aí colocou o lobo mau dentro de casa aí comeu o chapéuzinho vermelho eita Lucas é o que acontece viu isso aí é pra ele largar de ser besta de oferecer a casa dele pro estranhos morar olha o que que aconteceu é Lucas mas aconteceu isso com a minha tia a minha tia também aconteceu do mesmo jeitinho Lucas a minha tia pegou o meu tio saiu pra trabalhar quando ele chegou cadê a minha tia com um mês e pouco ela voltou com a cara toda roxa lá pro rumo de Teresina também Lucas o cara batia nela ela voltou meu tio epa aqui não madame você foi pra lá você fica mas aconteceu desse jeito mas ela vai quebrar a cara Lucas ele queria voltar com ele é a hora dele chutar a bunda dela pra ela largar de ser besta mas na mensagem ela falou que não tava traindo ele foi em busca de um trabalhozinho Lucas na minha opinião esse crediarista aí tá se alimentando dos dois lados quem mandou ele acolher pessoas que ele nem conhece dentro de casa mas rapaz bom dia Lucas rapaz o cara lá não carregou não ele foi levar pra fazer umas compras que ela tá precisando isso é eu acho que lá ela vai arranjar um trabalhozinho aí com cinco meses ela volta pra casa tá tranquilo ela vai voltar foi só trabalhar e fazer umas comprinhas bichinho viu tá tranquilo casca de bala a pau-caba cedeu a casa dele a casinha pro crediarista armar a redezinha dele foi todo gentil será que esse caba carregou essa mulher mesmo foi pra bom dia Lucas essa daí é esperta viu fugiu ainda deixou a porta aberta uma oportunidade de voltar né dizendo que foi passear aceita de volta não minha amiga ela foi ir embora pra sempre mas assim gente ele não tem certeza sabe rapaz Lucas essa foi doida a minha foi embora com outro cara e ainda pede pro marido dela não levar nenhuma rapariga pra casa rapaz essa foi boa moço manda essa minha embora moço se liga foi um livramento manda ela embora ou vai querer morrer de pegar chifre aqui é amigo do professor Davi rapaz eu tô com dó do Júlio velho pedreiro moço o cabo nunca mais fez nenhuma diária rapaz esse cara aí tem que dar graças a Deus se ajoelhar e dar graças a Deus que o cabo carregou porque isso é bíblico né o cabo não deve brigar por mulher nenhuma quando chegar o cabo atrás da mulher dele tem que dar graças a Deus e ter levado ela mas ele ama ela moço isso é muito é corno isso sim corno de goteira ainda vai esperar a mulher chegar esse aí é o corno que espera será se ela não foi só fazer umas compras em Teresina revoltar pra ele talvez tu larga de ser burra rapaz vai esperar por Rosa no braço do crediarista só de boa e tu aí sofrendo por ela ele tá não tá bem Lucas ela arrumou mesmo Lucas uma diarinha de xiricarde lá com esse rapaz só pode o que é isso que eu não conheço essa marquinha essa marca essa marca de cartão essa história tá parecendo o meu amigo Lailton Lins lá do Travessão da Firma rapaz mas ele tá mas ele tá na dúvida ele não sabe se ela tá com ele mesmo se ela foi lá arrumou um serviço e ficou por lá vai voltar ele tá na dúvida deve ir atrás pra saber de toda a verdade ou deve esperar ela olha pra você ver a situação um cara desse ô fia vai corno manso atrás dela tu é tão manso que tem xixo até na barriga igual machixe corno convencido agora esse francisco crediarista é covarde demais se ele tinha feito isso mesmo Lucas bom dia Lucas fala pra ele ele não ia atrás dela não moço esse daí cedo ou tarde ela ia varar ainda bem que ele não encontrou não foi ela dentro de casa com o cara o cara carregou ele foi se livrar um livramento pra ele pra ele tocar a vida dele pra frente Samuel não merece ele não e o caba gazaiobis deu uma coxa de cama um ferro de gomar ô Lucas Ponte bom dia meu querido Lucas você é demais só tu sabe fazer isso aí essa carta Lucas eu fico morrindo de rir do teu jeito uma hora tu chora meu Deus do céu Lucas diga pra ele não ir atrás não Lucas o mal por si se destrói ela não queria ir embora então deixa ela ter ido deixa ela pra lá quando ela se arrepender ele já tá noutra é assim que funciona a gente só vai atrás quando é a gente que erra mas quando não é deixa pra lá vida que segue não vai não adianta não moço só que aí tem que entender que esse livro da mulher que não presta né se ela foi logo assim de carro dizendo que a mulher não tinha caráter não prestava meu amigo entendeu livramento vai-te embora perdeu dançou quem mandou tu botar pião dentro de casa ainda servir comida servir comida e tirar gosto o cara ainda deu uma coxa pra ele mesmo usar já era meu amigo você perdeu entendeu larga de mão vida que segue vai atrás de outra então volta então volta vai-te embora vai-te embora vai-te embora